Sonzeira, mano, o cara tá com a vanzinha só com a dona no chão, deixa eu dar uma baixada mais nela Ó, tá com a vanzinha só com a dona no chão, sonzeira atrás, mano, que isso, véi Antes do vídeo começar, galera, quero lembrar vocês do nosso sorteio do canal, galera É uma placa de vídeo, isso mesmo, tá aqui no link na descrição, beleza? Então bora pro vídeo e é nóis! E fala, galera, Maicon Soft na área, trazendo pra vocês mais uma atualização do Goleta, galera Não é muita coisa, mas eu acho que vocês vão gostar bastante O Goleta agora tá com os vidrinhos todos perfeitos, ó O vidro aqui tá todo perfeito, o vidro daqui também tá todo perfeito Agora o vidro está funcionando, na primeira fase não estava funcionando Já consegui colocar o veludo funcionando na textura Aqui tá dando uma bugada aqui em cima, mas eu ainda tô arrumando Gente, o retrovisor já está funcionando também Ele não estava funcionando, já tá funcionando também Adicionei uma carenagem aqui dentro Pelo fato da carenagem, ela tava sendo bugada Eu tive que dar uma arrumada, né? Tenho que tirar aqui mais um retrovisor que eu tô vendo aqui Que tá difícil esse retrovisor aqui A parte daqui, ó, já separei a lanterna Já separei o cano de descarga, eles já estão separados já As lanternas e o cano de descarga O porta-mala já tava já separado, né? As portas também E tô vendo o que eu consigo, velho Já tenho algumas peças aqui Eu não vou estar instalando elas pra você ainda Porque o meu foco hoje é essa sonzeira aqui, mano Eu tô terminando essa sonzeira pra quarta-feira, mano Quarta-feira, essa sonzeira Quarta não, né? Hoje é terça Então quinta-feira eu vou disponibilizar essa sonzeira aqui Ela já tá praticamente funcionando Eu tô tentando arrumar um negócio no jogo aqui Pra dar um pouco mais de grave Quando você estiver escutando aqui Na van Pra fazer uma coisa bem bacana Eu não adicionei as texturas ainda, gente Gente, eu sou desse jeito aqui Eu só adiciono as texturas depois que eu finalizo tudo, beleza? Mano Essa sonzeira vai ficar muito top Vai ter até fiozinho passando aqui, ó Vai ter uns fiozinhos passando aqui Eu vou ver se eu coloco um módulo aqui atrás ainda Né, mano? Tá ficando bacana mesmo Esses mods da gente, mano Eu tô curtindo pra caramba Vanzinha vai rebaixadona, socada no chão Um goleta Esparrado, mano Esse mod vai ficar top Gente, esses mods aqui Eu vou juntar tudo, mano Tudo, tudo, tudo E vou colocar num share de acesso Só pra vocês baixarem Por quê, Mike? Porque, gente Vai ficar mais fácil Da gente tentar resolver Algumas coisas Por exemplo Tem muita gente Que quer ter tudo Né, velho? A gente vai juntar a tradução Aqui Do meu amigo Chrome Né, mas o Koala Que tá fazendo A gente vai colocar a tradução BR Véi Com dublagem Com tudo Entendeu? Vamos colocar A vanzinha com sonzeira Né, mano? Daquele modelo Vamos colocar o goleta Todo impecável Vamos colocar lá A lojinha de Brahma As batatas A Coca-Cola Bandeira do Brasil Vamos colocar tudo, mano Num pack só E levar e mandar pra vocês Beleza? Porque aí é bacana, velho Porque aí ninguém precisa Ficar caçando mais pack nenhum Não precisa ficar fazendo Mais nada Beleza? Gente Esse aqui é mais ou menos A segunda fase Né, velho? De como tá ficando Esse mod aí Uma Ecosoft Né, velho? É... Vai ficar bacana mesmo Vai ficar bem escroto Eu espero que vocês gostem Né? E hoje ainda A noite tem A série do Mais Summer Car Se eu não me engano A décima quarto O décimo quarto episódio Aí, né? Então, velho Um abração aí Pra quem tá curtindo o trampo Não esqueça de deixar um like, velho De compartilhar, mano Porque o trampo tá Tá de com força Nós estamos trampando bastante Né, velho? Os vidros agora aí Tão bonitinho Você vê que o vidro agora É vidro de goleta, mano É vidro de goleta A traseira também É vidro de goleta, mano Então só vamos, mano Daquele modelo Né? A vanzinha Tá daquele modus também, né? Mano Eu vou fazer uma skin Bem da hora pra ela A skin dela já tá pronta A skin do som Eu só vou terminar na hora Eu não sei se eu vou colocar Mais duas caixas aqui em cima Se eu vou colocar Umas cornetas Tá ligado? Ou se eu vou trazer ela Mais pra frente Eu não sei Olha como é que ficou fechado, mano Ficou chave, hein? Olha Como é que ficou fechado Você vê de longeão, mano Você fala Uai, que isso, mano Sonzeira? É um sonzeira, mano O cara tá com a vanzinha Só com a dona no chão Deixa eu dar uma baixada mais nela Ó Tá com a vanzinha só Com a dona no chão Sonzeira atrás, mano Que isso, velho Eu, gente Por enquanto O som não vai poder Sair da vanzinha Ela vai ficar só nela Mas eu vou fazer Um bacana pro goleta Vou tá deixando aqui Eu não sei se eu vou pegar O do Vaz O do Vaz tá bom, né, mano? Eu vou ter que colocar O crédito dele na descrição Não sei se eu vou Olha só Pra você ver a caixinha do sub Tá bonita, mano Tá bacana Eu vou colocar a textura Desse modelo aqui Na outra ali Só que eu vou colocar Já veludado, tá ligado? Eu já vou colocar A parada veludado Olha lá Pra você ver Encaixa no goleta Perfeitamente, mano Tá encaixando no goleta Perfeitamente Tá vendo? Então Isso já tá bom, velho Antigamente Eu encaixava essa caixa aqui Ela ia parar lá Do outro lado, mano Mas tá É Oi, gente É muito É muita coisinha, velho E eu sozinho Vocês já viram, né? Então eu peço Que vocês tenham um pouco Mais de paciência comigo, velho Tamo fazendo Uma parada bem bacana mesmo Enquanto esse mod Não ficar filézinho 1.0 Eu não vou soltar Ele tá indo Eu tô trabalhando nele aí É umas 5 horas por dia E eu espero Que vocês tenham gostado, mano Eu vou sair por aqui, então Então se esqueça Que hoje de noite Ainda tem A série mais Samekar E é nóis, galera Fui! Ah, e você Que não quer perder Nenhum vídeo do Microsoft Não esqueça De marcar essa caixinha Tamo junto!